A gente começa essa edição falando sobre a polêmica envolvendo a área azul em Rio Preto. É o assunto mais falado da semana, nessa primeira semana de 2018. Depois que uma servidora da EMURB foi demitida por ser sócia da empresa que desenvolveu o aplicativo da área azul digital, a Câmara de Rio Preto chamou a presidente da EMURB para prestar esclarecimentos. Quem está acompanhando tudo isso na Câmara é a repórter Melissa Alcântara, que tem as informações para a gente. Melissa, bom dia para você. Como é que está? Que pé que está essa reunião? Já acabou? É, a reunião, você tinha perguntado, ela acabou de terminar. A Vânia Pelegrini, ela que é presidente da EMURB, foi embora agora há pouco. Ela prestou aí alguns esclarecimentos para os vereadores e a imprensa que acompanhou tudo isso. E ela confirmou, viu, Casa Grande, que ela tinha conhecimento da situação de que a funcionária, a Roberta Nunes Ferreira Costa, ela é casada, então, com a pessoa, o proprietário da empresa que ganhou a licitação para desenvolver ali o software da área azul digital em Rio Preto. Software que deu problema desde o primeiro dia, não é? As pessoas não estavam conseguindo baixar esse aplicativo, não estavam conseguindo utilizar. E ela, durante quase uma hora, explicou tudo o que aconteceu, explicou os trâmites da licitação, disse que essa pessoa que foi contratada aí por meio dessa licitação para desenvolver o software já prestava serviços para a EMURB desde o ano anterior, ali desde 2016, e que a funcionária era de conhecimento dela, o que chamou bastante a atenção dos vereadores, não é isso, Paulera? E por conta disso, vocês já decidiram, vai ter uma CEI para investigar e acompanhar toda essa situação, é isso mesmo? Através da imprensa, eu analisava da seguinte maneira, nós estávamos numa situação grave, se ela tivesse conhecimento que a funcionária era dona de uma empresa que participou de uma licitação, é uma situação gravíssima, se ela não tinha conhecimento, é uma situação grave, aí mostra a total incapacidade e negligência da presidente da EMURB, mostra que ela não tem condições, capacidade para estar nesse cargo de presidente da EMURB. Portanto, nós agora já temos assinaturas suficientes, sete assinaturas, para apresentar a CEI, que vamos investigar todos os contratos de janeiro de 2017, até essa data, que foram assinados por essa presidente da EMURB. Portanto, o que aconteceu agora nessa gestão, o que aconteceu é agora, então nós temos que investigar esse fato gravíssimo, nós temos aí o interesse de esclarecer tudo para a população e saber as reais intenções da presidente da EMURB, a sua responsabilidade como gestora do contrato, gestora da EMURB, então é isso que nós vamos fazer, independente, sem fazer pré-julgamento de ninguém, que não é essa a nossa função, o Maceio, o que nós sabemos é o seguinte, eu sei como ela vai começar, nós já temos os indícios das irregularidades, ah, os indícios não, já foi confirmada a irregularidade, aí nós não vamos saber como que ela vai terminar, a hora que a gente levantar todos os contratos e da maneira que foram feitos, né, é também o que deixa uma dúvida, um contrato de 80 mil reais, como é que uma empresa ganha por 79,800? Por que que ela não ganhou por 80, por 55, por 60, por 65? Então, esse questionamento nós vamos ter que fazer para a presidente da EMURB. E aqui nas mãos do Paulera, vou pedir até para o Silvinho mostrar, é o protocolo que vocês vão fazer no dia 22 de janeiro, já vai ser protocolado esse documento, para a abertura dessa CEI, Paulera? Exatamente, o nosso protocolo está fechado, nós vamos protocolar dia 22, já tem assinatura suficiente para isso, e no dia 6 de fevereiro, vai ser lido o emprenário na primeira sessão ordinária de 2018, e já posterior a formação dessa comissão, que ela é composta por todos aqueles que assinaram, que através de um sorteio, portanto, nós não sabemos se o vereador Paulera, ou qualquer outro vereador que assinou aqui essa CEI, vai participar ou não. O que nós sabemos é que essa casa tem a responsabilidade e a obrigação, o dever público de investigar, e isso nós vamos fazer independente, e a gente espera que aqueles que foram sorteados, façam um trabalho decente, à altura do que a população está esperando da Câmara Municipal. Tá ok, muito obrigada pela sua participação, e enquanto a gente aguarda, então, essa CEI, para investigar toda essa situação, internamente, a Vânia Pelegrini, disse que está acontecendo uma sindicância também, para tentar entender o que aconteceu, quem errou, quem falhou em toda essa linha, não é, de licitação, onde foi a falha. Isso porque ela contou aqui, durante esses questionamentos, que quatro empresas participaram dessa licitação, Casa Grande. Duas delas foram desclassificadas, e outras duas seguiram. E a diferença de valores foi coisa ali de 300 reais, muito pequena mesmo essa diferença, em que ganhou o marido dessa funcionária da Imurbi. Voltamos com você. É, Melissa, como diz o linguajar popular, está me cheirando a treta isso daí. Vamos acompanhar, porque isso vai dar muito pano para a manga ainda. A presidente da Imurbi, eu acho que tem por obrigação virar público, e dar a cara a tapa, e realmente conversar com a imprensa, realmente falar, nós erramos, onde erramos, enfim. É papel do gestor público, então realmente, dar um esclarecimento para a população, porque senão fica todo mundo com esse sentimento de que tem algo errado nos bastidores, de que tem conchavo rolando nos bastidores da política. O detalhe é o seguinte, o prefeito Edinho Araújo, do PMDB, ele vai ter um trabalho muito difícil a partir de agora. É a primeira, a primeira grande crise envolvendo aí, os cargos indicados por ele, as pessoas de confiança indicadas por ele. Então, o prefeito Edinho Araújo também vai ter que se movimentar para tentar, então, colocar panos quentes, resolver isso de fato e evitar que a bola de neve aumente ainda mais. Obrigado, viu Melissa, pela participação e pelas informações ao vivo, em primeira mão, aqui no nosso SBT Interior.